Já na manhã de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o pacote anticrime após um acordo entre os líderes. Essa votação não estava na pauta da terça-feira e esse projeto que endurece a legislação penal segue direto para o plenário do Senado. O relator, Marcos Duval, defendeu esse texto na íntegra como ele veio da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado na semana passada. Esse texto aprovado no comecinho do dia de hoje reúne parte desse pacote anticrime que foi apresentado lá no início do ano pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e parte do projeto elaborado pelo ministro do SDF, Alexandre de Moraes. Trechos polêmicos como a prisão após a condenação em segunda instância e o excludente de ilicitude, no entanto, foram retirados desse projeto.